Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Não se assuste aqui com essa juba de leão, tá? Meu cabelo tá assim mesmo, tá alto, né? Tá bem ondulado a raiz. E é justamente porque eu vou tá fazendo essa progressiva aqui, eu mesma que vou fazer. Confesso que eu tenho um pouco de dificuldade pra fazer em mim mesma, certo? Então eu não sei se eu vou conseguir gravar o processo, mas eu vim mostrar como tá o meu cabelo nesse momento e vou mostrar pra vocês o depois. Mas não é o depois escovado e pranchado, não. É o depois que eu fizer todo o processo e lavar e o cabelo secar naturalmente. Aí eu vou mostrar pra vocês se alisou mesmo, se ela é boa, tá certo? Então deixa eu começar mostrando como tá o meu cabelo. Olha só como tá a raiz dele. Ó. Ó. Quando o meu cabelo começa a ficar assim, gente, fica parecendo que a cabeça tá assim, ó. Porque a raiz fica alta e onde já tem a progressiva, né, o cabelo se mantém parecendo que tem menos volume. Mas como vocês estão vendo, ó, o cabelo tá bem ondulado. Chega esses dias eu tô com a autoestima baixa, porque eu sou assim. Se meu cabelo tiver... Se eu tiver sentindo que meu cabelo tá feio, pronto. Eu posso tá do jeito que for, eu posso tá com a roupa que for. Pra mim, eu tô feia. Gente, também essa cara aqui de acabado, né, meu pai do céu. Porque eu tô com sono ainda, acabei de acordar. Mas é isso, gente. Vou começar aqui o processo. E por fim, eu vou me mostrar pra vocês o depois. Já apliquei o produto no meu cabelo. Vou deixar agir por uns 60 minutos, porque meu cabelo tá muito ondulado. E, gente, detalhe, o lado ruim de quando sou eu mesma que faço a progressiva, é que no momento de aplicar ela no meu cabelo, eu acabo encostando na raiz. Eu não consigo deixar ela um pouquinho afastada aí, meio dedo afastado da raiz. Eu não consigo. Eu acabo encostando e às vezes acabo ardendo um pouco. E eu acredito também que não faça muito bem pra saúde. Mas é raro eu mesma fazer. Eu tô fazendo porque eu não consegui ir na cabeleireira, que eu gosto. Que ela mora em outra cidade. E aí eu pensei, não, eu tô na correria agora nessas duas últimas semanas. Então eu mesma vou tentar me virar. Aí tô eu aqui com o produto, vou deixar agir. Depois eu vou enxaguar esse produto no meu cabelo. Vou secar e eu mesma vou pranchar. E depois, quando eu lavar de novo, como eu falei, eu vou mostrar aqui o resultado pra vocês. Voltei. E vim mostrar pra vocês como ficou o meu cabelo pós-progressiva. Ontem foi a quarta vez que eu lavei o cabelo depois da progressiva, certo? Ou seja, já lavei quatro vezes. O meu cabelo aqui secou naturalmente ontem. E hoje eu resolvi gravar o vídeo pra mostrar pra vocês como ficou. Por quê? Pra mim, resultado verdadeiro, pós-progressiva, é quando a gente mostra o cabelo como ele ficou depois que a gente lava e seca naturalmente. Porque mostrar resultado ele estando escovado e pranchado, gente, é fácil. Porque aí todo o cabelo fica lisinho, né? Mas a gente vê a qualidade do produto é depois que lava e seca natural. Eu vou mostrar pra vocês, tá? O quanto que alisou. E só ressaltando, gente, que eu que fiz em mim mesma, né? Como vocês... Como eu falei no início do vídeo. E eu não consigo, assim, fazer tão bem em mim, né? Mas quando não tem jeito, eu mesma acabo fazendo. Então, vou mostrar pra vocês aqui, tá? O quanto que alisou. Eu achei que alisou até bem. Principalmente aqui na parte da frente, que é onde eu consigo alisar mais, né? Atrás eu já não consigo tanto, mas mesmo assim, tá um resultado, assim, razoável. Eu achei que tá bom, tá? E coisa, minha gente, é quando eu faço na cabeleireira. Ele fica muito lisinho. Bem mais liso que isso, certo? Então, essa progressiva, gente, é uma progressiva que eu acho que vale muito o custo-benefício. Essa daqui de 500ml, ela custou 75 reais. É uma progressiva boa, não é desconfortável. Ela não tem cheiro forte. Eu não sinto que arde o couro cabeludo. Também essa questão de ardência, gente, vai muito de saber aplicar, né? Porque nenhuma progressiva deve ser aplicada diretamente na raiz. É bom sempre dar um pequeno espaço, tá? Evitando, pra evitar ardência ou até mesmo ferimento. Só que o que acontece? Quando você vai na cabeleireira, isso é mais, digamos que, fácil de ser cumprido, né? Ela dá ali o espaço. Não todas, mas uma boa profissional, ela vai dar ali um espaçozinho e vai conseguir fazer um bom trabalho. Só que o que acontece? Às vezes, quando a gente faz em casa, como eu fiz dessa última vez, eu confesso que eu não consigo aplicar ela um pouquinho afastada. E acaba indo diretamente no couro cabeludo. Pega um pouco. Mas até que eu não tive ardência, nem ferimento, nada. Foi tranquilo. Já tem um bom tempo que eu uso essa progressiva. Nunca tive problemas com ela. Ela não afina... Não sinto que ela afina o meu cabelo. Nem que tira muito o volume. Porque eu tenho preferência por cabelo volumoso. E não esquecendo, eu não fiz ela no cabelo inteiro, não. Da raiz às pontas, não. Eu aplico sempre na raiz. Na parte que tá crescida, né? Geralmente, a cada três ou no máximo cinco meses, né? Eu venho com essa progressiva sempre na parte que cresceu. Eu não fico passando progressiva por cima de progressiva no cabelo inteiro, não, gente. Eu não acho muito bacana. Talvez por isso que o meu cabelo, assim, continue, né? Com volume. Eu vou afastar aqui pra vocês verem, certo? Como é o meu cabelo. Meu cabelo tem volume fora a fora. E tá aqui, gente. Eu gosto muito dessa progressiva. Quem quiser testar, eu acho que vale a pena. Principalmente por conta do custo-benefício. E por ser uma progressiva livre de formol. Ela é a base de ácido. Se eu não me engano, eu não tenho certeza. Mas eu acho que é o ácido lático, o conservante dela, tá? Não tenho certeza. Mas eu sei que ela é a base de ácido, certo? Então isso aí já é um ponto positivo, né? Evitar progressiva com formol, que é bem pior pra saúde, creio eu. E esse foi o vídeo de hoje. Se ele foi útil de alguma forma pra vocês, gente, retribua, por favor, deixando o seu like. Porque o seu like ajuda demais na divulgação do meu canal, tá certo? Um forte abraço. Fiquem com Deus. E um próspero ano novo, desde já.